Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelby, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. Meu vídeo de hoje é a nossa terceira rodada na Copa PS Team BR contra o AF Gameplays, mano. O cara é simplesmente o maior canal de pés do Brasil. Já convidei ele, tô esperando só o cara entrar aqui pra nós iniciarmos a partida aqui. E, mano, pra você que ainda não viu o segundo jogo, já vai tá aqui na descrição, velho. Esse vídeo aqui tá ficando um pouco mais simples porque eu gravei com ele em cima da hora. Então tá ficando bem mais simples esse vídeo, não vou fazer tantas edições porque tem que sair ainda hoje pra vocês, galera. Então, tô esperando ele entrar. Tem a partida lá no canal dele também, que nós já gravamos. E, mano, tá aqui na descrição. Vai lá e dá uma olhada aqui, mano. Ficou show de bola, cara. Foi um jogaço, foi um jogo muito disputado. Espero que esse também seja igual, mano. Vamos aqui, eu só tô selecionando aqui a minha equipe pra exportar os dados para o... Para o jogo mesmo, mano. Então vamos que vamos, velho. Eu vou tentar, qualquer coisa, se não der certo, vou tentar fazer algumas mudanças. E vamos lá, mano. Só tô esperando aqui o F Gameplays entrar. Lembrando, se você vem pelo canal do F Gameplays, mano, não esquece de deixar o seu like aí também e de se inscrever no meu canal. Ele já entrou na partida. E, mano, se inscreve no meu canal que eu vou trazer bem vídeos mais legais. E a próxima partida é contra o Canal dos Boleiros, dia 7 também. Só pedreira, mano. Então vamos lá, já vamos dar ok aqui. Vamos só esperar ele carregar os dados dos usuários dele e ele também dar ok. E nós partimos para a partida. Vamos lá, já vamos selecionar aqui a nossa equipe pra partida aqui, galera, que nós vamos enfrentar. E aí estamos a nossa equipe, mano. Ele tem um time bem forte também. Já vou aqui arrumar a minha equipe que eu... Eu esqueci de deixar aquilo pro padrão, então já vou arrumar aqui. Botar a formação que eu utilizei no último jogo com o no tag, né, que deu certo. E vamos aqui atrasar os dois zagueiros, né, velho. Tinha um time bem recuado pra não tomar tantos gols. Pra não acabar tomando tantos gols assim, né, velho. Porque você sabe que o meu goleiro tá ruim pra caramba nesse jogo. Então vamos aqui recuando todos os jogadores. Sim, agora vamos transformar o Dembélé em... Meia direita, exatamente. Vamos aqui jogar o Ramata também pra meia esquerda. Vamos lá, mano. Vamos lá, é isso aí, nossa equipe. Vamos trocando aqui agora as posições. Beleza, abrindo um pouco mais os dois jogadores. Vamos jogar o Neymar lá na frente. Também vamos mandar aqui... O Rafa Silva, beleza. Vamos lá, vamos tirar aqui o Dembélé também. Vou botar o... Não, deixa ele aí. Vamos colocar o Felipe Luiz aqui, pessoal. Bom, eu acho que eu vou tirar o Dembélé, né, mano. Ele tá errando pra caramba nos últimos jogos. Então vamos assim, dessa forma, mano. Eu acho que nossa equipe tá bacana, velho. Vamos aqui só centralizar um pouco o Cristiano Ronaldo mais lá na frente. Eu acho que a formação já tá boa. Agora eu vou aqui arrumar as instruções avançadas, só que eu não vou mostrar pra vocês, tá. E três segundos não vai dar nem tempo pra fazer mais nada, né. Eu nem vi como é que tá as configurações pro jogo, né, mano. Mas vamos que vamos, galera. Vamos nessa. Só sei que a zaga do IF Gameplay é muito forte, velho. É muito, muito forte mesmo, cara. E o cara tá jogando muito, mano. O cara tá jogando muito. É um dos principais do meu grupo. Como vocês sabem, eu caí no grupo da morte. Então, mano, eu não espero nada mais do que uma derrota novamente, né, mano. Estou sendo um saco de pancadas aqui da Copa, velho. Tem uma das piores campanhas. Mas vamos lá, mano. Vocês viram que eu avancei num jogo contra o NoTag. Eu joguei bem pra caramba. Eu espero que o jogo repita a façanha. Vamos lá. Bola rolando, pessoal. E vamos lá, mano. Vocês viram que eu nem botei na defesa. Eu nem toquei pra defesa. Pra simplesmente eu não acabar errando. Que nem eu sempre faço. Que acaba sempre eu tomando gol nos começos das partidas. E vamos lá. Já tem ataque. Isso. Vamos, Danilo. Vamos, Danilo. Belo corta a luz. Já faz o cruzamento pra área de... Ah, não chegou no Cristiano Ronaldo, mano. Ó, ele errou. Ele errou, mano. Alfonso também parece que tá nervoso um pouquinho. Vamos lá. Bola por cima. Cristiano Ronaldo. Bate pro gol. Bateu torto demais, velho. Bateu torto demais. Direto pra fora, mano. Mas estamos começando, velho. Esse daí eu não podia ter errado com o Cristiano Ronaldo. Por ser o Cristiano Ronaldo, velho. Mas vamos lá, mano. Vamos lá. Estamos indo pra cima. Estamos começando bem. Só vamos. Tomar cuidado com essas jogadas dele. Eu treinei muito na defesa. Então eu estou bem mais... Não, 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 não. A batida. Marquinhos. O jogo começa com... Mano. Com chance pros dois lados, cara. Com chance pros dois lados. Os dois lados atacando. Mano. Eu acho que dá pra nós conseguirmos a vitória. Talvez, velho. Vamos lá, cara. Vamos continuar. Porque o bom é que eu já tô praticamente eliminado. Então eu não tô tão nervoso assim. Mas eu confesso que a mão tá soando um pouco ainda. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um cruzamento pra ele agora. Vixe, mano. Olha a jogadinha, velho. Olha a jogada. Tem que tomar cuidado. E que pote certinho, velho. Mas a bola tá sobrando, cara. Meu volante não tá conseguindo... Boa, mano. O volante já tá conseguindo pegar a sobra, cara. Mano. O Neymar também não tá muito bom nessa Copa, não, velho. Vamos lá. Mano. Pelo menos as jogadas deles estão bem previsíveis. Vamos dizer assim. Eu tô conseguindo prever. E tô conseguindo já ir antes e interceptar, mano. Então vamos lá. Puxando o Ronaldo. Volta atrás. O Juan mata. Só que vamos. O Neymar. Isso. Passando. Vamos, Danilo. Faz o cruzamento. Ah, nossa, mano. Tô falando, mano. Tá tremendo ainda, cara. Eu cruzei pra frente sem querer, velho. Olha lá. Vai a bola no meio. Não, 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 não. Eu tô falando pra vocês, cara. Eu tô prevendo a jogada dele, mano. Eu sabia que ele ia mandar lá e já fui antes e já interceptei o passe. Quem sabe, pinta contra-ataque agora. Bolaça. Mano, tô sabendo jogar o pés agora, mano. Ah, por um segundo, velho. Por um segundo, mano. Bora. Agora, será que agora vai? Rafa Silva mandando o Danilo. Só vamos. Isso. Corta a luz. Deu certo. Entra na área, Rafa Silva. Corta. Nossa, mano. O corte do pés é muito lento, velho. O do FIFA é bem mais rápido, cara. Eu prometi daria certo, velho. Devolve. Ih, mano. Mano, caralho. Que jogo toncado, velho. A bola não sai do meio, mano. Olha que boa. Nossa, boa. Olha lá. Olha lá, olha lá. Não, 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 não. Olha, passou. Bateu pro gol, o Riz. Cara, acho que é a primeira defesa dele na Copa toda, mano. Ah, boa, boa, boa. Não vou reclamar. Conseguiu fazer a defesa, cara. Só vamos. Agora é contra... Nossa, Neymar. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Tira daí. Não, sobrando. Olha a batida pro gol. O Riz com segurança. Mano, acho que... Acho que... Mano, espero que ele comece a defender como... Como ele é realmente, né, galera. Aqui vamos, Danilo. É nóis. Bolaça. Passando. Vai cruzar muito agora. Passa. Isso. Excelente, Rafa Silva. Excelente. Ah, não. Rafa Silva é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus, mano. O que que é isso? Isso, cara. O jogo tá muito, muito, muito equilibrado mesmo, mano. Olha que bola no Cristiano Ronaldo. Puxa, puxa, devolve Neymar. Nossa, Neymar tem tomo de letra ali, só que não deu certo, cara. Que jogo truncado. Já vai acabar o primeiro tempo e é isso, velho. Caramba. Fim de primeira etapa, 0x0. Mano, que jogo feio, cara. Que jogo feio, mano. Mas sei lá, cara. Não sei, mano. Tô com mais posse de bola. Só vamos, mano. Só vamos pro segundo tempo. Só vou... Deixa eu ver, velho. Se dá pra tirar o Alexandro. Porque ele não tá muito bem, cara. Talvez eu vou colocar o... Talvez eu vou colocar o... Carrilho, talvez, mano. Deixa eu dar uma olhada nele, como é que ele é. A velocidade dele, mano. A velocidade dele é 88. A explosão é 88. Tô precisando de velocidade aqui pros cantos, mano. Rafa Silva. 92. E vamos dar uma olhada no Alexandro. É 88 também, velho. Então vamos continuar com o mesmo time, né, velho. O Alexandro também ajuda na defesa. Felipe Luiz. É, galera. Não vou mexer por enquanto. Não vou mexer por enquanto. Preciso de velocidade. Vamos manter o time. Qualquer coisa... Se alguma coisa der errado, eu mudo depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saída de bola do IF Gameplay. Ele já vem pra ataque, mano. Já vem pra ataque. Não, 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 não. Já vem pra ataque. Bloqueia... Não, 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 cara. Bateu. E é gol, velho. Mano, fui pego totalmente de surpresa, velho. Ah, mano. Que falta de humildade, hein, Diego Costa? Mandando minha torcida calar a boca, cara. Nossa, velho. Ah, esse gol aí, mano, não foi culpa minha, sinceramente. Foi muita sorte do IF também, velho. Foi sorte, cara. Ele bateu de fora da área, fraquinho. A bola entrou bem no cantinho. Eu sei. Não vou reclamar do goleiro. Dava pra ter pegado, mas eu não vou reclamar, mano. Vamos lá. Olha que joga... É, que eu vacilei nessa, velho. Tava na cara que ele ia tocar no Diego Costa. Eu sei que ele tocou, já chutou, mano. Mas, mano, eu sei que eu tomo gol e ele começa a me desestabilizar, velho. Começa a me desmotivar. Mas vamos tentar continuar, cara. Atrás, velho. Vamos continuar. Isso não tá impedido, não. Isso, bandeirinha, obrigado. Para. Vai. Nossa, velho. Cadê o Neymar, mano? Pô, tipo, tá os dois lá com quatro marcadores em volta. E essa foi ridícula, velho. Ah, mano, que azar. Olha lá. Olha lá. Não, não. Cara, que bloqueio, mano. Que bloqueio em cima da hora. Vamos que tem contra-ataque. Tá dando mais a F. Tô falando pra vocês, galera. Olha lá. Lá vem falta. Falta lá da intermediária, cara. Bem longe. Ele optou por tocar. Vai ver a jogada. Não vou... Não, não, mano. Ah, olha. A F. Gameplay parece que tá... O Afonso parece que tá também um pouco nervoso, cara. Porque esse passe aí... Não entendi, velho. Vamos lá. Vamos lá, mano. O time dele também. Só vamos. Bolaça no... Ah, cara. Que sorte. A zaga dele é muito boa, mano. Não tô encaixando a jogada. Ele tá anulando o meu Cristiano Ronaldo e o Neymar, cara. Ele deve ter colocado marcação individual. Certeza, mano. Certeza. Bora, bora. Bola roubada. Não, não, Alexandro. Tá muito mal, cara. Putz, merda. Só vou... Não, não, cara. Mano. Mano, tenho certeza que ele colocou aquele zagueiro ali que eu esqueci o nome agora. Pra anular o Cristiano Ronaldo. E olha a bola sobrando, velho. Olha o contra-ataque e a bola sobrando. 2x0, mano. Já era. Já era. Já era, velho. Assim não dá. Olha isso, mano. Não foi culpa minha também, galera. Não foi, mano. Não foi, mano. Vocês podem falar o que quiserem nos comentários, mano. Mas eu tô jogando bem, velho. Eu tô jogando bem. Mas... O AF... Mano, o cara joga bastante o Afonso, né, velho? Então, não tem como, né? Então, ainda tô tentando. Ainda não... O jogo não tá completamente perdido. Acho que dá pra empatar, quem sabe. Olha outra bola. Será que você é mais um gol agora? 2x0, a favor. Você pode ficar mais tranquilo. Não pode ficar mais relaxado. Isso. Tô esperto na defesa. Eu aprendi a marcar. Até que enfim, né, velho? Mas... Em duas bolinhas, dois contra-ataques. O Afonso tá na frente, velho. Só vamos, Danilo. Vai, Danilo. Cruzamento. Cara, é complicado, mano. Vamos lá. Corta a luz. Vai, Neymar. Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo. Abriu pelo lado errado. Era pra ir pelo outro, velho. Pelo amor de Deus, Tim. Vamos lá. Ele errou. De cabeça. Isso. É falta? É falta pra nossa equipe, mano. Vamos que vamos. Olha, tem até uma pequena confusão ali, cara. O jogo tá pegado. O jornal tá bravo. Não tá conseguindo ser o protagonista da partida. Vamos ver o que aconteceu. É cabeça com cabeça, parece. Vamos lá. E agora eu também vou aproveitar pra tirar o... O... O Goretz que tá errando muito o passe. E vou também tirar o Alexandre que tá jogando muito mal. Eu vou botar o Carrilho, velho. Que dá velocidade pra equipe. Vamos lá. Dá que animar. Bateu! Cara, eu sabia, velho. Aquela segunda... É... Vez que eu apertei de novo o botão e dei mais uma enchida na barrinha. Cara, eu sabia. Eu sabia que ia dar merda, velho. Olha isso. Tu tá de vacilando. Mano, tu tá vacilando, time. Boa, boa. Ainda bem que eu tô esperto. Marquinhos, zagueirão. Boa, Barzagli. Que roubada de bola, cara. Que bolaça. Olha que corte. Olha que jogada. Parei. Ah, isso daí foi muito na sorte, cara. Muito na sorte. Que ele tirou essa jogada. E olha isso. O time não tá se entendendo, velho. Essa partida não é... Hoje não é meu dia, galera. Cristiano Ronaldo novamente. Já, mano. Não tá. Minha jogada... Mano, a zaga dele é muito, muito boa, cara. Anulou o jogo inteiro. Anulou meu ataque o jogo inteiro. E mais... Ah, não acredito, cara. Foi mal aí a segunda vez, mano. Mas eu não acerto o tempo da bola. Minha mão também tá... Tá suando, cara. Eu tô muito nervoso também. Mas a partida já tá perdida. Muito dificilmente eu vou conseguir empatar em três minutos. Mas quem sabe um gol? Não sei, velho. Vamos tentar aqui. Vai. Vai. Passa Cristiano Ronaldo. Isso, isso, isso. Vamos. Ah, não. Pensei que ele não caiu na minha jogada. Então vamos. Não, não era pra ter batido pro gol, cara. Cara, era pra ter dado corte, mano. Olha aí, velho. Agora vai... Ah, velho. Acabou. 2x0 para o AF Gameplay. É isso, mano. Mais uma derrota pra minha conta, cara. Será, velho? Eu não vi a Copa ainda. Mas eu acho que eu sou o pior... A pior campanha, né, velho? Eu acho que não pelos meus últimos jogos. Mas é mais pra aquela partida que eu perdi de 6x0 pro DR, que eu perdi o controle. Agora eu tô ficando tranquilo. Mas nem assim tá funcionando. Não funcionando, né, velho? Vocês viram que o Ronaldo e o Neymar não jogaram bem. Só o Diego Costa mesmo dele. Mano, galera... Mano, eu sinto dizer que eu não joguei mal, galera. Sim. Eu acho que eu não joguei mal, sinceramente. O partido foi muito, 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 muito equilibrado em todos os aspectos. Só que ele conseguiu dois contra-ataques que foram mortais, né, velho? 2x0. Apesar do placar não foi esse domínio todo pro AF. Mas o cara jogou muito. Mereceu a vitória. E agora vai lá ver o segundo jogo lá no canal dele, mano. Se você ainda não viu. Tá aqui na descrição. Também não esquece de se inscrever no meu canal. Deixar o like aí também. Vai no canal dos outros participantes, velho. De todos os outros participantes que seguirão à frente a Copa. Eu, muito provavelmente, já tô eliminado. Mas ainda tem um próximo jogo contra o Canal dos Boleiros. Que vai sair no dia 7. Espero que vocês ainda acompanhem a partida. Ainda me deem aquela força. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E... Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri